E o Visto Motor Show tem super carros, é claro, super esportivos como essa Lamborghini Super Ligera, um carro com 570 cavalos de força, ela é maravilhosa. A Super Ligera é uma série da Lamborghini que saiu com tração nas quatro rodas, tanto que ela vem com LP 564, porque ela segura nas quatro rodas. Tem a 562 que só segura em duas rodas. Essa Super Ligera é fantástica, várias peças em fibra de carbono, um carro muito rápido, lindo, maravilhoso, poucas aqui no Brasil rodando. E está aqui com a Real Clean, que é a excelência em estética automotiva. A Real Clean, gente, trabalha aqui dentro do Continente Shopping, exatamente no estacionamento do Continente Shopping, e eles trabalham com um produto chamado Ceramic Pro. O que é Ceramic Pro? Olha, Ceramic Pro é um coach de fabricação russa, no qual nós estamos aqui com o representante da fábrica, né, o seu Hernandes. E a Real Clean é a aplicadora oficial de Ceramic Pro aqui em Florianópolis. Então o Hernandes pode dar alguns complementos mais profundos aí sobre a questão de Ceramic Pro. Hernandes, eu estava vendo, a gente tem aquela TV lá, está passando um vídeo lá e mostra também algumas coisas da aplicação da Ceramic Pro. Qual é a diferença, por exemplo, para quem está em casa assistindo, de fazer uma vitrificação de pintura, um espelhamento para o Ceramic Pro? Qual é a diferença? A diferença é a seguinte, a diferença, falando a realidade, é a resistência da proteção em cima da pintura. É uma resistência muito grande, com dureza 9 e com garantia de 5 anos, o que praticamente nenhuma proteção de pintura hoje consegue dar essa garantia. Essa é a real diferença do Ceramic Pro. Sem falar da resistência a risco, né? É a única proteção com resistência a risco no mercado. É, a gente viu várias coisas testando risco e até fogo, até colocaram na hora, tem um vídeo ali, colocaram, botaram álcool em cima, tocaram fogo e não faz nada na pintura. Não, esse teste, lógico que não é o objetivo do produto por fogo, nem dar martelada no carro, mas ele realmente é muito resistente. Conforme os testes já comprovaram, é a única proteção com teste SGS, que é um órgão que faz testes mecânicos e que realmente, ele diz que tem a dureza do D9H e realmente tem. Tá aí, para você ligado no vício motor, nós temos uma Lamborghini Super Ligera, que está exposta aqui pela Real Clean e que veio junto em parceria com a Ceramic Pro. Quem quiser procurar vocês, qual é o telefone de contato? Olha, pode procurar a gente pelo 32777777, que é o telefone da matriz, que distribui para todas as lojas, né? Nós temos a loja do Grupo Real Park com a Real Clean no centro de Florianópolis, na Osmar Cunha, temos na esquina da São Jorge com a Santa Inácio de Loyola e aqui no Continente Park Shopping. Então tá aí, gente, ó, até as 10 horas da noite de hoje, dá tempo de você vir conferir aqui essa belezinha dessa Lamborghini Super Ligera aqui no Vício Motor Show até as 10 horas da noite aqui no Continente Shopping, ingressos apenas R$ 5,10. Este é o Vício Motor.